Bem-vindos ao Dias de Bricolage do Levin Melan. O meu nome é João Teixeira e eu sou responsável pela área de formação da Bosch. E hoje vou-vos apresentar aqui algumas soluções para fazer a montagem na vossa cozinha de módulos superiores ou inferiores, cumprindo sempre todas as situações de montagem do equipamento. E permite sempre a vocês, a partir da vossa casa e mediante a aquisição de alguns equipamentos, fazerem portanto a compra e a vossa própria instalação, neste caso de aumento, de melhoria do que seja da própria cozinha. Importante, antes de começarmos provavelmente na situação da montagem do módulo, devemos ter alguns cuidados, onde é que o vamos fazer e como é que o vamos fazer. Que tipo de estrutura é que temos? É petão? É azulejo? Temos alvenaria? Temos só gesso cartonado? Há uma série de situações em que o móvel poderá ficar montado e devemos sempre saber qual é, nada mais nada menos, a base onde ele vai ficar fixo. Para isso, temos aqui alguns equipamentos da Bosch, bricolais, que lhes vão permitir fazer uma série de possibilidades, no que diz respeito, e acompanhar durante a situação da montagem. Um deles é o nosso Kigo. A vantagem do Bosch Kigo Plus é que é um equipamento só de uma tecla, portanto, ele quando está totalmente tapado, não lhe faz emissão da respectiva ponto, mas quando acionamos, rapidamente, ele nos dá a linha em que está. Sempre que tiverem a linha conforme aqui está, quer dizer que a linha não está devidamente calibrada. O que é que isto quer dizer? Quando ele pisca, quer dizer que não está nos 100% da sua nivelação. Portanto, devemos procurar qual é a nivelação correta e depois, então, sim, fazer a respectiva situação de nivelação. Outra vantagem que este equipamento tem é que pode trabalhar em cima do vosso tripé ou pode ser retirado. Pode ser colocado em cima de qualquer superfície, desde que seja plana, e temos, então, a tal linha. Podemos ter sempre o ângulo de 90 graus. Conforme podem ver, temos sempre a possibilidade de ter um ângulo de 90 graus no eixo da máquina e temos, nada mais, nada menos, que algumas marcações previamente, tanto na parte superior como na parte horizontal. Outra vantagem que tem também o tripé é recolher as pernas, se assim fosse certo, e colocá-la em cima de uma bancada, de outro tipo de equipamento que a gente tenha à nossa disposição e fazermos também a nivelação. Importante frisar que o equipamento, neste caso o tripé, traz uma bolha de nível, portanto, pode-nos ser útil para, no caso de termos que nivelar a base, permitir-nos a nós rapidamente saber se estamos a nível ou não, porque ela, na parte superior, tem a sua nivelação. E, portanto, voltando, podemos acionar novamente o equipamento e, a partir daí, sabemos qual é a esquadria que temos. Se daí vamos simular aqui a montagem de um equipamento, neste caso, um módulo superior, temos logo aqui o ângulo a 90 graus, portanto, seja para o lado direito, seja para o lado esquerdo. O equipamento pode trabalhar até 10 metros e, portanto, dá uma visibilidade bastante grande quando, consoante, vamos afastando, portanto, temos mais ou menos a autonomia e maior visibilidade do ponto laser. A vantagem dele? Ser pequeno, compacto e só de uma tecla, portanto, não carece de grandes conhecimentos em termos de nivelação. Portanto, isto é um dos pontos principais em saber onde é que nós vamos montar e como é que vamos montar. Já sabemos se estamos a nível ou não, neste caso, do próprio equipamento. O que é que podemos também fazer? E eu trouxe-vos o Zamo. O Zamo não é nada mais nada menos que um medidor de distâncias, mas tem algumas funcionalidades bastante pertinentes. Mas delas são, ele faz a medição de tipo fitamétrica e faz a medição também, se for preciso, em termos de distância e vai somando. Mas tem outros três acessórios que eu acho que são importantes. Principalmente quando temos que trabalhar e fazer este tipo de montagens, podemos rapidamente trabalhar com uma fitamétrica invisível. Qual é a vantagem? Com o solto eu vou puxando e ele vai-me marcando automaticamente qual é a respectiva zona. Portanto, permite-me a mim sempre eu ir puxando e ele dar-me a vantagem. Este equipamento tem a vantagem de eu chegar, vamos supor que este é o meu suporte onde eu vou fazer, e eu rapidamente, para saber qual é o módulo que devo comprar no Le Roi, portanto, permite-me a mim rapidamente chegar e saber qual é a distância, se esta fosse a minha superfície, qual era a distância que eu tinha aqui de móvel para montar. Portanto, teria 33.3. O que teria que chegar ao Le Roi é escolher um módulo dentro dessas medidas. Outras vantagens que temos com este equipamento e com outro acessório é permite-nos a nós também ter uma luz e ser um nivelador rápido. Portanto, se nós quisermos mais uma linha de nível, podemos nivelar rapidamente com o mesmo tipo de acessório, neste caso o ZAM, e permite-nos a nós, portanto, em qualquer altura, fazer a projeção de uma linha que pode ir também até 5 metros e estar de acordo com as necessidades. Não menos importante, e às vezes para aqueles projetos que têm superfícies curvas, temos o nosso medidor, também, consoante que vamos deslocando a roda, ele vai fazendo a sua medição. Portanto, superfícies curvas, convexas, superfícies muitas vezes em que o laser não tem batentes, como é o caso que temos aqui, não temos qualquer batente para o laser ter a emissão e a recepção do mesmo. Podemos utilizar tão simples como este equipamento que chegamos aqui e fazemos esta medição. Ok? Eu vou-vos agora mostrar, 33.3, mas agora simulando aqui em baixo, portanto, consoante eu vou fazendo, o deslocamento, ele vai automaticamente gerindo a distância que tem. É mais um acessório que permite, para além, como sabem, de ser um laser que faz todas as funções com só um botão e que permite fazer todas as medições que são necessárias, neste caso, para saber qual é o módulo correto, se está ou não está enquadrado, tirar os níveis, trabalhar com superfícies que não sejam perfeitamente planas ou que não tenham batente, portanto, e daí a situação. E temos aqui a fita métrica invisível que nos dá também uma ajuda bastante pertinente quando temos estas vantagens. O ZAMP, além disso, trabalha normalmente como um laser de distâncias, portanto, não tem muito mais do que um laser que nos vai dando os parciais, ele vai-nos dando os parciais e vai-nos dando os totais que nós vamos sempre sumando de acordo com o objeto pretendido. Vantagens deste equipamento também. O zero começa sempre da base e, portanto, podemos trabalhar até 20 metros com este tipo de equipamento sem qualquer problema, uma vez que a sua precisão também é bastante alta. Um, o respectivo nível para saber se temos ou não uma parede completamente, o Kigo que nos permite fazer isso, dando-nos a perpendicularidade que temos ou não temos na nossa parede. O medidor para saber qual é o tipo de módulo que vamos ou que vamos necessitar para fazer, portanto, este aumento da cozinha, melhoria, portanto, permitem-nos trabalhar todas essas áreas. Mas, acima de tudo, um dos pontos principais tem a ver com a fixação. E com a fixação, nada mais que ter um detector para metais, madeira e cabos elétricos, que nos permite a nós, rapidamente, saber onde vai ser a nossa zona de suporte, se passa ali algum cabo elétrico, alguma estrutura de madeira ou se temos ali alguma estrutura de metal. Para quê? Para escolher rapidamente o acessório com o qual vamos trabalhar. É de fácil utilização, também só com um botão. Temos que oprimir. Ele, cada vez que o ligamos, dá-nos sempre as respectivas instruções de passo a passo. Portanto, temos que não o utilizemos com alguma regularidade. Permite-nos a nós saber sempre o que é que é preciso e como é que devemos fazer. Portanto, só temos que fazer a situação lateral. Importante, neste tipo de equipamento, devemos sempre, do eixo da furação, fazer para um lado e para o outro 30 centímetros, tanto para a parte superior como para a parte inferior também, esquerda e direita. Portanto, para permitir que não temos qualquer tipo de superfície naquele espaço. Outros dados importantes, portanto, que devemos retirar também, é todos o que seja, neste caso, anéis e relógios. Portanto, eliminar de algum modo a nossa eletricidade estática, retirando de perto da máquina todo esse tipo de equipamentos. Importante também, quando trabalhamos com este tipo de equipamento, uma vez que a nossa eletricidade estática é diferente do equipamento, devemos descarregá-la para a fonte onde vamos fazer. Portanto, eu devo colocar a minha mão primeiro, antes de começar a trabalhar, para nivelar a eletricidade estática, e só depois é que o devo utilizar. Movendo lentamente, tanto para a direita como para a esquerda, e depois tanto para cima como para baixo no mesmo eixo. Portanto, eu devo chegar aqui, selecionar, ok, portanto, ele está-me a dizer o que é que eu pretendo fazer, eu vou pôr aqui metal, portanto, quando aparece a situação de verde, quer dizer que eu posso furar naquele sítio, ok, com a somente eu vou fazendo o deslocamento, e podem ver que ele é bastante sensível, aqui está-me a dizer que tenho uma superfície de metal, e que não me é aconselhado a furar, ok, mas ao lado, tenho aqui já outra situação, que é o amarelo, ok, o amarelo a mim diz-me que é da minha responsabilidade, se eu vou furar ou não vou furar, ele não aconselha que a gente fure, porque muitas vezes tem a ver com o tipo de material que lá está, e como é que ele funciona, portanto, devo sempre fazer um deslocamento lateral, até encontrar a superfície, sabendo se estou a apanhar alguma coisa ou não, e depois, devo fazer a mesma situação, na parte superior, se posso ou não posso furar, naquele espaço. Vantagem do equipamento, ele tem, nesta área, o sensor, e portanto, daí, se ter necessário, para que ele trabalhe corretamente, uma vez que a emissão, é em cone, da fonte, do sensor, portanto, permite rapidamente saber, o que é que estamos a apanhar, portanto, sempre que virem verde, como eu vos mostrei, permite furar, naquele sítio, ok, se tiverem amarelo, devão ter algum cuidado, porque, a máquina diz mesmo, que está muito perto, de uma zona vermelha, portanto, se a gente fizer logo, aqui o deslocamento lateral, nem 2mm nos afastarmos, temos logo a marcação, do metal, portanto, é importante saber, porque, se for a situação, de um cabo elétrico, o que é que vai acontecer, este vermelho, vai ficar a piscar, ok, para que a pessoa saiba, que não é metal, mas é um cabo elétrico em carga, portanto, todos este tipo de elementos, ficarão subejamente conhecidos, antes de nós começarmos, a nossa instalação, do nosso equipamento, portanto, voltando outra vez, a frisar aqui, o nível, o Kigo, que vai permitir, saber, se estamos a trabalhar, não perpendicular, na superfície que estamos a trabalhar, a situação, quando viermos, escolher, qual é o módulo que precisamos, e, as várias funções que ele tem, mediante, a zona que eu vou trabalhar, portanto, se tenho, ou não tenho, base para fazer medição, a fita métrica, a de rolo, e, a projeção de linha, e, não menos importante, o nosso Universal Detect, que vai fazer nada mais, nada menos, que, a situação de permitir fazer, a detecção, de todos os materiais, que estão por detrás, da superfície que eu estou a trabalhar, como eu disse, há alvenarias, esse cartonado, betão, há uma infinidade de madeira, há uma infinidade de superfícies, onde eu posso colocar, os meus móveis, e eu tenho que saber, sempre, o que é que está por trás, para que não haja acidentes, em termos da montagem. Vamos proceder, à montagem, neste caso, agora, do módulo superior, não há muita diferença, da montagem, entre o módulo superior, e o módulo inferior, optámos, pela situação do módulo superior, por uma questão, muito prática, escolhemos, neste caso, um, modelo, de 70, por 60, por 32, importante, na própria caixa, da marca, temos todas as cotas, portanto, que é importante, que vocês tenham em atenção, qual é o equipamento, que estão a adquirir, e traz também, todo o tipo de farragens, puxadoras, e a porta, também já vem montada, portanto, quando montarmos este kit, ficaremos com um elemento, neste caso, um módulo completo, com as medidas, que são montadas, neste caso, 70 de altura, 60 de largo, por 32 de fundo, portanto, é este equipamento, que nós vamos montar, este módulo, portanto, e que está disponível, no Lecomame, além de todas as lojas, e como eu digo, trazendo nós, as medidas, de onde vamos fazer a aplicação, rapidamente, conseguimos escolher, importante, que há vários, tipos de cozinhas, em vários, tons, vamos montar um branco, há outros tons, de cozinha, portanto, e é só para saberem, que com as outras necessidades, poderão alterar, em função, da vossa necessidade, de compra, ou de melhoria, dentro da caixa, vem duas peças, destas, ok, podemos ver, são iguais, traz a parteleira, vamos deixar isto, para o fim, porque, só vai entrar, no fim, portanto, não há qualquer necessidade, portanto, estamos a falar, dos topos, depois temos, as laterais, e vou colocar, da mesma maneira, para saber, que esta zona, é a zona de entalho, e automaticamente, é aqui, que eu vou fazer, a inserção, da placa de fundo, depois tenho, a placa de fundo, e, não menos importante, também já lá vamos, e não menos importante, a porta, que aqui está, portanto, a porta já vem com a furação, e nós podemos, importante, neste tipo de montagens, destes módulos, a minha porta, pode ser direita, ou eu posso abrir, para o lado esquerdo, é uma questão de opção, portanto, qual é a situação, de abertura, que me dá mais jeito, portanto, sem ser necessário, mais furação, eu só tenho que orientar, a minha porta, para o sentido, que quero fazer a abertura, vamos deixar também, para o fim, uma vez, que não é necessário, para já, começando pela base, bem, os acessórios, como eu disse, vêm todos incluídos, há que arranjar uma superfície, se não se consiga montar, se não tivermos uma superfície, o que eu aconselho, é abrirmos a caixa, na totalidade, para fazer, de suporte, servir de suporte, para nós montarmos, aqui em cima, uma vez que, grande parte, dos elementos, que vem cá dentro, ficarão expostos, portanto, e daí, ser importante, termos, uma zona de trabalho, depois temos, uma zona de trabalho, o que é que é necessário, um lápis, é necessário, um martelo pequeno, é necessário, também, colocarmos, todos os tipos, de ferragens, que temos, tanto para interior, como exterior, já vos vou explicar, e também, não menos importante, a situação, da pega, que já vem, com a caixa, mas isto, vamos deixar para o fim, e agora, vamos àquela parte, que é, como é que a gente, montamos isto tudo, portanto, podemos montar, com situação, de ferramenta manual, no nosso caso, vamos montar, com tudo, o que é ferramentas, da Bosch, e neste caso, eu selecionei, para esta montagem, a nossa, parafusadora, de 12 volts, e Easy Drill, que tem a vantagem, de ser pequena, compacta, de bateria, extraível, com duas funções mecânicas, e, eu sei, sempre, qual é o sentido, de rotação da máquina, uma vez, que tenho, na parte superior, o sinal, visual, em termos de cor, que me dá isto, não menos importante, a situação, do controle do torque, como estamos a falar, em materiais de aglomerado, quando fazemos o aperto, há que ter algum cuidado, com a força que utilizamos, daí, eu vou fazer a gestão, podem ver, que ele dá-me, a situação, de vários níveis, de aperto, e, consoante o parafuso, eu vou optar, por mais força, ou menos força, de bucha de aperto rápido, portanto, e podemos trabalhar, até 10 milímetros, com qualquer tipo, de broca, ou de parafusamento, importante, neste caso, as ferragens, muitas vezes, são diversas, há que optar, sempre, pelo parafuso, correto, e há que optar, sempre, pela situação, de que tipo, de parafuso, é que estamos a falar, existem, os Phillips, existem, os Puse Drive, neste caso, vamos trabalhar, com o Puse Drive, em termos da cabeça, e só para mostrar, a diferença, e estamos a falar, em termos de situação, portanto, aqui temos, a situação, de um Phillips, isto é uma ponta Phillips, isto é uma ponta, Puse Drive, como podem ver, ele tem mais, quatro, entalhes interiores, que não tem este, porque é que é importante, escolhemos bem, o acessório, com que vamos trabalhar, para não danificar, a cabeça, do parafuso, portanto, se eu trabalhar, com um, pit, que não é, o correto, pode acontecer, ele saltar, resvalar, dar cabo da cabeça, ou inclusivamente, dar cabo da peça, portanto, temos que ter isto, em interpretação, portanto, importante sempre, ter, neste caso, a máquina, a Exidril, traz, uma oferta, com uma série de acessórios, ter os, acessórios, correspondentes, ao que vamos montar, como eu digo, aqui, neste caso, vamos montar, trabalhar muito, com a situação, de, pus e drive, no entanto, quando vamos trabalhar, na situação, de nivelamento, e de fixação, podem ver, que já trabalhamos, com o Philips, portanto, não é a mesma situação, que estávamos a falar anteriormente, e, às vezes, temos que alterar, com o assunto, o tipo parafuso, estamos a trabalhar, temos que alterar, o acessório correspondente, senão, vamos danificar, portanto, o que eu fiz aqui, já, foi uma pré-montagem, de alguns elementos, importante, podemos trabalhar, de duas maneiras, só com, o acessório, e introduzi-lo, na máquina, e ficamos, com uma área, de trabalho, mais pequena, mas, neste caso, como vamos trabalhar, para já, com dois tipos, de parafuso, o indicado, é trabalharmos, com o acessório, neste caso, o prolongamento, porque, que eu, depois de apertar, não preciso fazer, mais nada, só tenho aqui, porque ele é magnético, só tenho que alterar, o tipo de, acessório, com o que eu estou a trabalhar, portanto, não preciso de estar, a mudar, constantemente, ou abrir a bucha, está perfeitamente, preparada para isso, e vamos dar início, portanto, aqui a montagem, do módulo superior, vou deixar aqui, os acessórios à parte, ser importantes, não menos, não menos importante, vamos deixar as ferragens, das costas, para o fim, da fixação, vamos começar, a montar o elemento, sim, propriamente dito, e depois, então, vamos passar, à parte da montagem, na sua totalidade, o que é que eu aconselho, sempre que temos, uma montagem destas, a fazer o chamado L, portanto, pegar numa lateral, e pegar numa peça, que me irá dar, a parte, da base, ou do topo, é indiferente, como podem ver, elas são totalmente iguais, não há distinção, entre as duas, portanto, esta, como esta, podemos optar, por uma ou por outra, podemos começar, logo, por colocar, os tacos, ok, os tacos, não é preciso, muita pressão, há quem tente, os colar, importante, depois, quando precisamos, dos desmontar, temos de ter, em atenção, isso, portanto, eu não aconselho, a colar, mas, se utilizarem cola, depois, mais tarde, vão ter que os cortar, com uma serra, mas, portanto, inserimos, primeiro, os tacos, neste caso, dois em cima, dois em baixo, nas partes laterais, já tinha feito, previamente, na outra, a mesma situação, portanto, eles ficarão montados, conforme aqui estão, depois, como eu disse, vamos escolher, uma destas peças, e vamos fazer a montagem, não assim, mantendo sempre a linha, pela parte de trás, que é onde vai encaixar, as traseiras, devo ter sempre a atenção, de procurar, os orifícios, fazer uma ligeira pressão, e estamos prontos, ok, o que é que eu devo fazer agora, vou só retirar aqui, estas duas peças, que já lá vamos, já vamos precisar delas, não agora, colocar lateralmente, fiz aqui a ligeira pressão, escolher dois parafusos, destes, de acordo com a montagem, e seguir sempre as instruções, do fabricante, devo-vos sempre, dar o primeiro aperto manual, importante enfrizar, este parafuso, já tem uma cabeça, totalmente diferente, chave Allen, portanto, nenhuma daquelas, situações que eu tinha ali, me vai ser possível, vou ter que ir aqui, à minha caixa, novamente, desessórios, e tirar, a chave Allen, que é de essa área, não é esta, isto é a vantagem, de ter vários tipos, pode ser esta, portanto, vários tipos de bits, já sei que este é o bit correto, vou, como eu digo, selecionar, o nível de aperto, mais baixo, mantendo sempre, na velocidade 1, porque é 1, e não a 2, na 1, eu tiro mais, potência da máquina, e tenho menos rotação, na situação 2, eu tenho o inverso, tenho mais rotação, e menos força, como eu não sei, qual é a resistência, do material, eu vou pôr na velocidade 1, para ter menos rotação, e pondo, logo na posição 1, também, que, vamos ver, se ele vai deixar apertar, ou não, este parafuso, senão, terei que ajustar, não dá, é o suficiente, já vamos ver, portanto, eu tenho aqui, um nível 4, eu vou pôr no nível 5, só para fazer um ajuste, já está, farei o mesmo em baixo, vou pôr aqui mais, no nível 7, e já vos explico, se repararem, eu com o nível 7, consigo nada mais, nada menos, que é, que o parafuso, fique completamente embutido, na madeira, aqui em baixo, ele ainda não está, completamente embutido, e se a gente passar, a unha, vê que, ou qualquer outro material, vemos que temos cá, ainda, a cabeça do parafuso, de fora, faço um ligeiro aperto, e está pronto, ok, está inserido, neste caso, a situação, dos dois primeiros, segunda fase, esta primeira está feita, para que não haja dúvidas, depois, na montagem, vou escolher já, as traseiras, neste caso, do móvel, vou inseri-las na ranhura, não é preciso, nenhum tipo de equipamento, para fazer este tipo, de operação, ok, porque ele entra perfeitamente, à vontade, está feito, está colocado, não há, espaço, para termos qualquer, ele fica com estes remates, porque agora, quando colocarmos a outra peça, portanto, permitimos nesta, e agora, é aquela situação, vou montar esta, ou vou montar a do outro lado, vou seguir, o procedimento inverso, vou montar a de lá, para depois fazer, se assim se pode dizer, a tampa total do armário, portanto, agora vou montar, aquela lateral, neste caso, o topo, ou o fundo, como quiserem chamar, portanto, vou-me servir, desta, mesma peça, vou montá-la, oh, perdão, olhando sempre, para a situação, da montagem, não fazendo, grande pressão, como eu disse, vou agora, virar o móvel, com cuidado, por agora, já tem uma área maior, de trabalho, seleciono, dois novos parafusos, estirado aqui, por já, arranjar aqui espaço, e, vou fazer a mesma situação, da operação, iniciar manualmente, a montagem, e depois então, uma vez que já tenho a máquina, preparada do outro lado, não vale a pena, estar a, já sei, qual é, o nível de aperto, que deve ter, como podem ver, está perfeitamente ajustado, portanto, conseguimos fazer, sem qualquer problema, e já temos, nada mais, nada menos, que, o efeito, se assim se pode dizer, e, só me falta agora mesmo, criar a tampa, para colocar neste tipo, neste móvel, já tenho, a peça preparada, podem ver, já coloquei, os dois, os dois tipos de, ok, vantagem, podem ser colocados nesta peça, podem ser colocados nesta, só, só tem que, encaixá-los, com alguma, com algum cuidado, não é preciso, como podem ver, o martelo, fará, só necessário, quando existirem, superfícies, por aqui, podemos estar sempre a ver, qual é a zona de contacto, já sei que está aqui, a bater aqui por dentro, ok, uma ligeira pressão, em ambos os lados, e temos, nada mais, nada menos, que já colocado, recorremos, aos respectivos, quatro parafusos, que nos faltam, e a operação, repete-se, e a operação, repete-se, verificamos, se os parafusos, estão, devidamente, inseridos na madeira, estão, não temos, qualquer situação, portanto, e a opção, e agora, como disse há pouco, já tinha preparado, este móvel, portanto, este móvel, pode ser montado, das duas maneiras, é uma questão de opção, se eu fizer, esta opção, que tenho aqui, o móvel, irá abrir, a porta, para este lado, se eu quiser fazer, ao contrário, teria que voltar, para o lado lá, tenho a possibilidade, de colocar, as ferragens, tanto deste lado, como deste lado, também, do equipamento, o módulo, permite-me, passar, a situação, para um lado, ou para o outro, mantendo, a mesma linha, que tinha, vamos agora aqui, utilizar, estas, novas ferragens, as ferragens, de fixação das portas, são específicas, e devemos ter algum cuidado, no caso, delas, se avariarem, porque, a furação, é que determina, qual é a ferragem, que deve utilizar, convenientemente, são peças sensíveis, e que devem ser, aprofusadas também, com essa sensibilidade, utilizando a máquina, sempre nos níveis, mais baixos, de aperto, para que se consiga, fazer um aperto, correto, mas que ao mesmo tempo, não danifique, a nossa superfície, da nossa madeira, portanto, eu devo sempre, selecionar, a ferragem correta, colocá-la na posição, sem grandes, esforços, selecionar, a parte, menos, portanto, volto novamente, ao um, ok, não dá, portanto, teria que ajustar, passar para o 5, está, aqui, a mesma situação, portanto, faria a colocação, em ambos os lados, de todas, as, as respectivas, ferragens, dentro do móvel, e agora, vamos passar, à montagem, da porta, neste caso, as ferragens da porta, depois, então, sim, vamos, acabar a montagem, e a afinação, da própria porta, quando está aqui, antes de montarmos, opção, para ser mais fácil, o que é que eu aconselho, em termos da montagem, do móvel, ele deve ir assim, para a parede, ok, tal e qual como está, porque, porque permite-nos a nós, ter menos peso, quando fazemos a fixação, no caso, o cliente, pretender saber, principalmente, quando é, os móveis de baixo, para saber, se estão todos, ao mesmo nível ou não, há quem faça, já, a operação, já com as portas, não aconselho, porque, primeiro, tenho que nivelar, os móveis, e só depois, então, é que vou nivelar, as portas, portanto, isto é um procedimento, a fazer, e daí, nós, trabalhamos só, como nós costumamos dizer, com as caixas, de acordo com a medida, que queremos, e que nos vão dar, a estabilização, neste caso, como eu disse, se eu tivesse que fazer, a instalação, que eu poderia dar, por feita, a montagem, de um módulo superior, de cozinha, não menos importante, agora, é as ferragens, as ferragens, de fixação da parede, são, vou pôr aqui, só uma, só para vocês verem, portanto, temos a que vai, à parede, ok, se assim se pode dizer, e depois, a outra que encaixa, na peça, ok, importante, se repararem, é a afinação, a afinação é feita por cima, por causa do espaçamento, que existe, entre a peça, e a peça de fixação, que vai à parede, portanto, depois podemos ajustar, para nivelar, este parafuso, que aqui está, se repararem, se eu fizer assim, podem ver, que eu com o suante, vou primindo, eu tenho mais afastamento, da peça de baixo, ou menos afastamento, o que me permite, também, nivelar, tanto do lado direito, como do lado esquerdo, o móvel, não falhando, portanto, todo o alinhamento, dos móveis que estão, portanto, esta, como eu disse, à parede, ok, esta é a situação, que irá ficar, no móvel, em questão, a fixação, devo selecionar, sempre, qual é o sítio, que vou fazer, a fixação, ok, vou virar agora, para vocês verem melhor, ok, portanto, tenho que fazer, a fixação, neste sentido, e posso, o fazer, sem qualquer problema, sabendo eu, que de antemão, depois, a fixação, ficar-me-á, neste sentido, está bem, portanto, é uma questão de opção, de uma ou outra, importante, quando nós vamos tirar, as medidas da parede, não esquecer, não esquecer, que temos, sempre, no mínimo, e neste caso, sensivelmente, dois, um centímetro e meio, são 16 milímetros, para ser mais rigoroso, da espessura, portanto, na fixação, que eu for fazer, na minha parede, eu tenho que contar, com esta situação, tanto de um lado, como do outro, que a peça, vai ter que ser recolhida, 16 centímetros, aqui, para depois, quando fizer a fixação, da outra peça, ter a mesma situação, portanto, não é só chegar, e fazer e montar, portanto, tem que ter sempre, a peça, e tem que ter sempre, a situação, de gestão, da peça em si, ok, então, eu tenho que fazer, esta situação, fixá-la na parede, e depois esta, irá encaixar por dentro, e irá fazer, a afinação, com a sua autenticidade, está bem, está bem, está bem, também, frisar, que, a fixação, pode ser feita, neste sentido, ok, porque tenho aqui, a peça, que depois, vai trabalhar aqui, ok, vai ser justa, e que vai fazer, o espaçamento, esta peça, que aqui está, a função dela, é fazer o espaçamento, em relação à parede, que é para que, fique nivelado, a peça, está bem, a partir daí, eu conseguir fazer, a nivelação, esta peça, deve ser fixa, com os outros, parafusos que vêm, no interior, importante frisar, que temos, estes dois tamanhos, de parafuso, e há que frisar, o seguinte, estes parafusos, serão para este fim, estes parafusos, serão para, tudo o que é no interior, porquê? porque depois temos, que fazer a fixação, e eu posso aqui, mostrar já, uma vez já, tenho aqui a porta, como estes parafusos, vão dar, para ambas as situações, portanto, há que terem atenção, que eu nunca poderei, utilizar este parafuso, para este fim, porque senão, vou passar, a furação, e vou estragar, neste caso, a respectiva, porta, na totalidade, portanto, serão sempre, estes parafusos, que aqui estão, que me irão dar, para a fixação, aqui, e estes pequeninos, para aqui, e os grandes, para esta peça, está bem? em termos, de fixação, na parede, bem, podemos utilizar, várias peças, eu trouxe, só para vocês verem, escolhi também, para fazer a furação, se houvesse necessidade, trouxe o nosso, o Neo, também de 12 volts, também com bateria extraível, vantagem do Neo, faz de martelo, pode trabalhar, com qualquer tipo, de broca, faz de, de barbequim, e também serve, para a parafusar, vantagem, cómodo, situação, de direita, esquerda, ok, a única coisa, que temos que escolher, convenientemente, neste tipo, de equipamento, é, que tipo, de material, que estamos a furar, e portanto, e por isso, daí é necessário, saber sempre, qual é a superfície, e como trabalhar, escolher, corretamente, o acessório, e depois, então, fazer a alocação, esta máquina, em questão, eu vou, só aqui, mostrar, que no seu interior, só que, fazer aqui uma alteração, aqui das caixas, no seu interior, vem todos os acessórios, já para nós, que podemos trabalhar, portanto, desde pontas, desde a situação, de brocas, para pedra, desde brocas, também para madeira, e metal, portanto, temos a opção, a máquina, já vem, com todos estes tipos, de acessórios, devemos sempre escolher, no caso, como estava a dizer, se fizéssemos a fixação, deste móvel, devemos escolher, uma bucha, que permita, trabalhar convenientemente, este material, que vamos a trabalhar, escolhemos esta, por uma questão, que permite, vários tipos de materiais, como podem ver, em detrimento, do peso, que o móvel, pode levar, e em função disso, podemos trabalhar, desde o betão, alvenaria, tijolo furado, outro tipo de materiais, inclusive, empelador, sempre com a mesma base, portanto, a vantagem que temos, é só escolher, o diâmetro correto, neste caso, é uma broca, de 8 milímetros, para uma bucha, de 8 milímetros, conforme veem cá, com 40 de comprimento, para fazer a fixação, correta, se nós precisássemos disto, podemos, também, depois, de fazer a furação, colocar, nada mais, nada menos, que, apertar, fazer o aperto, conveniente, da situação, aqui não vamos, fazer a fixação, porque, a estrutura que temos, não nos permite fazer isso, mas é só uma simulação, que, se tivéssemos que o fazer, poderíamos fazer, mediante, os níveis, que já tirámos, mediante, todas estas situações, da procura, correta, de qual é o sítio, para montarmos, este, este módulo, continuando, vamos supor, que já temos o móvel, completamente, montado, e então, agora vamos proceder, à sua montagem, da porta, esta peça, está toda completa, vamos pôr no chão, vamos agarrar, na porta, a porta, como eu disse, traz, uma ferragem própria, já é fornecida, com a situação, devemos ter sempre, qual é, o diâmetro, do orifício, vamos aqui dentro, pescar, qual é, os respectivos, parafusos, temos aqui, dois parafusos destes, colocamos já, a vantagem deste sistema, de módulo, é que já traz os furos, pré-feitos, portanto, não temos que procurar, estar a preocupar-nos, com, qual é a furação, que devemos fazer, voltamos aqui, a escolher a máquina, o mesmo tipo de bit, ele libertou, está feito, está montado, depois temos, a situação da montagem, do respectivo, este caso, que está aqui, este é o que vem, fornecido de série, poder-se-á, escolher outros tantos, portanto, temos aqui, a vantagem, de serem, transversais, ou serem, só de montagem, é uma questão, porque, porque é que eles, trazem vários tipos, de parafuso, aqui dentro, muito fácil, porque este tipo, este tipo de, de puxadora, portanto, pode ser, alocado, a uma peça de madeira, como pode ser, alocado, a uma superfície de alumínio, uma porta de alumínio, portanto, se fosse para alumínio, eu iria escolher, estes dois, são diferentes, como eu vou trabalhar, em madeira, eu vou optar, por estes que aqui estão, que são mais pequenos, e como eu disse, são do mesmo, convém que seja, da mesma situação que este, que é para furar, e não os agarrar, se não der, irei optar por aqueles, para fazer a furação, muito devagarinho, que é para não, estragarmos a outra parte, da melamina, ok, já está, agora, pegamos, os dois profusos, um, dois, já cá estão, agora, já, já, já só aqui apontar, primeiro, já vira peça ao contrário, ok, está, primeira situação feita, antes de, antes de, antes de, dar já aqui, para o acessório, correto, para o acessório, aqui, vamos mudar de acessório, também, correto, o acessório correto, para fazer, mesma situação, vou colocar no 1, para perceber, até que ponto, se ele faz o aperto, ou não, o acessório, ok, a nossa porta está montada, o puxador está montado, as ferragens estão montadas, vamos agora proceder, ao respectivo, montagem de, no próprio módulo, se assim se pode dizer, só que arranjar espaço, que é mais fácil, só que trocar primeiro peças, vamos colocar o módulo, nesta posição, em cima da, da nossa, mesa de trabalho, vamos abrir, as respectivas ferragens, ok, para que elas, trabalhem, naquela posição que ali está, ok, está feito, aqui aconselho, podemos trabalhar, duas formas, ok, se a gente quiser assim, já aqui, só testar aqui, como é que está, as ferragens montadas, podemos trabalhar, com uma chave de fendas, ou podemos trabalhar, na mesma, com a respectiva, a parafezadora, é uma questão de opção, então, aqui estamos, temos tudo, oi, está tudo certinho, pegamos, no respectivo, a parafezadora, fazemos aqui, o aperto, portanto, e, montamos a nossa porta, importante, se a porta, tivesse, montada, no sítio, agora, o que é que é importante ver, é o nivelamento da porta, se é preciso ajustar ou não, em função do que queremos, temos duas zonas, que assim se pode dizer, para fazer esse tipo de trabalho, portanto, na parte superior, temos um afinador, na parte de baixo, temos também um afinador, que nos dá, mais amplitude, ou menos amplitude, o que é que isto quer dizer, eu posso ter a porta, ajustada, em função da parte superior, ou da parte inferior, portanto, aqui vamos fechar, aqui a porta, ok, ela parece-me, que está toda a nível, portanto, não faz, não faria sentido nenhum, vamos tirar aqui as cotas, tentar trabalhar, sem qualquer problema, importante, quando nós, depois de fazermos esta situação, aqui que estamos a falar, e se tivermos que colocar outro módulo ao lado, devemos ter em atenção, que devemos tirar o nível, não por cima desta peça, que aqui está, mas devemos tirar pela união, dos dois módulos, o que é que isto quer dizer, se eu meter aqui, o meu nível, este nível pode estar bem tirado, para o que eu estou a fazer, mas no entanto, se repararmos, há aqui uma reentrância, até pela própria montagem, vemos que há uma parte mais elevada, que tem a ver com a parte lateral, e então eu devo colocar o meu nível, em cima desta zona, e não aqui ao meio, para que todos os elementos, me fiquem completamente em linha, portanto, para além dele nivelar aqui, é uma coisa, mas a união é que é importante, porque vai dar o seguimento, para os outros módulos, ou seja, isto é válido para a parte superior, na parte inferior, a única coisa que temos que fazer, não temos este problema, porque temos a afinação pelos pés, portanto, e os pés podem ser ajustados, em função também, o que eu digo sempre é, antes de fazer este trabalho, o que é que é aconselhado, e o que eu aconselho é, arranjar, passar para este lado, depois de eu ter os dois módulos, nivelados um ao lado do outro, devo conseguir agarrar com, uma, um sargento, neste caso, uma mordaça, de modo a que eu consiga, gerir o outro, e depois então, furar, com a som, vocês podem ver a furação, que está aqui dentro, eu posso escolher, um destes furos, ou dois furos, para fazer a conexão, ao outro módulo, portanto, seja para este lado, ou para o lado lá, portanto, é importante frisar, que isto tem que ser sempre feito, e não podem ser deixados, os elementos, completamente separados, um do outro, portanto, temos mais dois parafusos, escolher estes dois tipos, ali ao meio, para fazer a gestão disto, e depois meter o parafuso, e furar um ou outro, e permite-nos a nós, rapidamente, fazer a fixação dos módulos, consoante o que quer, e portanto, sempre, a ajuda de alguém, não fazer isto sozinho, porque é um trabalho, que carece de afinação, na parte traseira, como eu vos disse há pouco, afinação, pela parte do nível, antes de prender, uns módulos, um ou outro, e só depois, é que se deve fazer, esse trabalho, portanto, o projeto, está terminado, a parte inferior, é muito idêntica, neste caso, à parte superior, como eu digo, a única situação, que temos a mais, é a montagem dos pés, que é perfeitamente fácil, portanto, ela também já traz os pés, as ferragens, as portas, e a respectiva, os puxadores, e a única coisa, que é importante frisar, aqui neste campo, é, sempre que tenhamos, alguma coisa, que comprar, optar e ver bem, o que é que estamos a comprar, a gama é muito extensa, seja, para móveis superiores, seja inferiores, e de acordo, com as necessidades, temos que olhar sempre, para as nossas cotas, que vêm remarcadas, em todo, a caixa, e saber, se é mesmo este elemento, ou não, que vamos necessitar, para a montagem, importante frisar, que neste, tanto neste, como neste, temos vários tipos, de elementos, que são armários, pode levar, o exaustor, cá dentro, pode levar, a parte, se forem, daqueles altos, podem levar, uma série de, de produtos, fornos, micro-ondas, placas, no caso, dos debais, temos que escolher, se é para a zona, onde é o lavatório, se é para a zona, onde é a placa, se por baixo da placa, vamos ter um forno ou não, portanto, a panopla, e como podem ver, aqui pela exemplificação, da imagem, é vasta, e podemos sempre, optar pelo melhor, portanto, de acordo com isto, da minha parte, resta-me agradecer, bons projetos, e como podem ver, todos, com a colaboração, todos em casa, podemos, nada mais ou menos, fazer estes projetos, que nos vão dar outro alento, até para a arrumação, daquelas situações, ou, não só, da cozinha, mas também, aproveitamento de outras áreas, que até agora, estavam completamente descompensadas, em termos de arrumação, que agora, podemos rapidamente, fazer, estes projetos em casa, com as ferramentas da voz, com algumas ferramentas, manuais também, e indo em conta, às vossas necessidades. Muito obrigado, e, mais uma vez, agradecer ao Leirão Amelan, pelo convite, por nos ter convidado, para esta instituição, espero que tenha sido útil, qualquer questão, dirigirem-se a uma loja, e fazerem, as vossas aquisições, não esquecendo também, a área de planeamento, que existe, dentro da loja, e que é uma mais-valia, para quem traz, às vezes, áreas grandes, ou que precisa também, de alguma coisa. Em nome da vós, muito obrigado, e, bons projetos. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti,